E alguém já chegou meio vias de fato com você de cara a cara querer te dar uns bufete? Ah, já. Mas eu sou macho pra caralho, né? É mesmo? Como é que é? Sou macho pra caralho, né? Se vir pra cima de mim também vai tomar, bicho. Mas vai tomar legal, entendeu? Mas já aconteceu. Já, já aconteceu. Não adianta vir com o peito pra cima de mim porque vai tomar também. Mas o quê? Foi o de relacionamento que dá merda, né? É, então. Sempre dá merda, né? Foi o nosso amigo aquela vez que deu bufete no outro coitadinho e eu tava junto. É. Acontece, né? Do que que foi? Eu não posso falar aqui, eu te conto fora. Descombra as suas fontes e depois você publica amanhã na Jovem Pan. Não, faz tempo pra caralho. Não, faz muito tempo isso aí. Mas se algum namoro você descobriu alguma assim flagrante? Ou uma traição. Flagrante. Por que que o cara veio te peitar? Ah, já. Já. Assim, eu acho que pra você ser viado, você tem que ter três culhão. Não adianta ter só dois. É? Porque ou você... Tribol. É, tribol. Ou você vai realmente aguentar absolutamente tudo. Porque não adianta só aguentar uma pica. Porque aguentar uma pica é o de menos. Não é? Não sei. Não é prazeroso e tal, enfim. Agora eu quero ver o que você vai aguentar por fora. Que é uma agulha com gás? Eu quero ver o que você vai aguentar por fora. Pega a garrafa. Dois. O que você vai aguentar aqui fora é pior. Entendeu? Então, é realmente a questão do preconceito mesmo. Que é um lado. Enfim, tudo isso você vai aguentar. Aguentar a rola? Foda-se. É tão comum. Acabou. Então, é... Aí... Não fico, né? Aí, o que acontece? Eu acho que quando você vai pra... Vai, por exemplo... O que eu tava falando, gente? Da notícia do namorado. Ah, então. Da pressão do tribol. Eu tive um namorado. Eu tive um namorado. Essa história é incrível. Eu peguei... Eu tava trabalhando num jornal e a gente foi fazer uma cobertura da Semana de Moda na Paraíba, em João Pessoa. Manaíra Collection, que é o nome do shopping de lá. Enfim. E ia ter tipo a Semana de Moda, tipo São Paulo Fashion Week da Paraíba, lá em João Pessoa. Um monte de artista. A gente ia num puto hotel. E, na época, eu tava namorando um rapaz. E aí, o que aconteceu? Eu podia levar um acompanhante, porque, como eu tava cobrindo, inclusive, por uma revista que era uma revista especializada de moda, falaram, olha, você pode levar alguém pra te ajudar, enfim, tal. E eu levei esse carinha que eu tava ficando. Tá. Tá ótimo. Aproveitou, me ajuda lá. É, me ajuda. Perfeito. Enfim, tudo que a gente precisa fazer. E aí... E aí... Aí o que aconteceu? É... Quando chegou... Era BCP, lembra BCP? Lembro, eu tive. Porra, BCP, mano? Meu primeiro celular foi BCP. T-D-M-A. O nome da tecnologia, lembra? Meu primeiro celular foi BCP. T-D-M-A. Eu percebia que toda vez que ele chegava, ele não ia sair com o celular. Eu com o meu celular pra baixo e pra cima, tal. E o celular vibrava, lembra que ele vibrava? Vum! 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 Fazia alto pra caralho, é. Vum! Vum! Você achava que ia levantar o voo. Era muito alto, é. Ou então outra coisa, né? É. Que tem pilha. Eu enfiava no cu e mandava todo mundo me ligar. Fui no vibratório e espalhava meu telefone. Liga pra mim! E espalhava meu telefone. E aí... E aí o que aconteceu? Aí ele deixava tudo da hora. E ele chegava, ele ligava, ele ligava o celular, via, tal, não sei o que. Desligava de novo, eu punhava na mochila. Aquilo lá foi me incomodando. Eu não sou de fuçar nas coisas dos outros. Não gosto disso, como eu também não gosto que tu seja mesmo. Que funcione a tua, perfeito. Mas aquilo lá foi me incomodando. Porque eu falava, e aí, você não vai, não vai, tal, não sei o que. Beleza. Aí o que aconteceu? Ele foi tomar banho, peguei e liguei o celular dele. Quando eu liguei o celular dele, começou a entrar um monte de mensagem. A tela era verde. Aí começou a entrar um monte de mensagem, sabe? De um cara, né? Tal de André. Aí, eu peguei e fiz assim. O meu telefone vai... Eu fui muito ninja. O meu telefone vai mudar a partir de amanhã aqui. Me liga amanhã às 11h30 da tarde que eu vou estar na praia. Eu não posso falar com você. Tudo isso por mensagem. Ah, você usando o telefone dele. Dele. Enquanto ele tomava banho. Enquanto ele tomava banho. Pô, e repara, essa época, pra falar, era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Lembra a bola, não? É, você tinha que ir escolhendo as letras. Ah, sim. Você lembra que era assim? É, você tinha que ir escolhendo as letras. Pelo número, era mais difícil escrever. A, B, C. O B era 2, G. A, B. Isso. É, 2, 1. Bota pro lado. E aí, eu falei assim, tipo, o meu telefone vai mudar, me liga amanhã às 13h30. E passou outro número. Passei o meu. Caralho, você foi ardiloso, hein? Maldita. Puta, que pariu. Passei o meu. Quando é 1h30 da tarde, a gente tá na praia, eu tô com o meu celular. Quem era? O André. Alô? E você com o namorado do lado. Do lado. Com quem gostaria? Eu gostaria de falar com o Ricardo, só um momento. Ó. Pra você. Cara, você quebrou as pernas. Ele não sabia o que tava acontecendo. Nossa. Sabe quando você olha pra cara da pessoa? Por que que esse cara ligou pro teu? Pô, e você fala assim. Foi muito bom. Você fala assim. Muito bom. Muda ideia, hein? Muito bom. Você fala assim, cara. Ele fica aqui com o André, tá ligando pro Felipe, velho. Que ideia da hora, hein? Por que tá na Paraíba mesmo? Foda-se, o telefone vai mudar meu cu, entendeu? Ainda mais naquela época que você saía de cidade, entrava em home, não sei o que. Você pagou a quantia marcada que você recebeu o home dele. E embalou essa e assim foi, entendeu? E aí você descobriu a traição. E aí eu descobri. Ele fazia assim, ele olhava pro telefone, ele olhava, assim, tipo, porra, esse telefone não é meu, entendeu? É lógico. O que que tá acontecendo? Aí ele pegou e falou assim, desligou o telefone, olhou pra minha cara e falou, você é muito filho da puta. Eu falei, eu? Eu falei, não tô entendendo. Por que eu? Né? É você que é o filho da puta. Eu que sou filho da puta, né? É bem você mesmo, é. Falei, não tô entendendo por que. Aí ele falou, não, porque não sei o que. Aí eu fingi como se nada estivesse acontecendo, porque eu tinha uma praia e tal, não sei o que. Quando entrou no quarto, ele pegou e falou assim, vou quebrar a sua cara. Ah, que beleza. Aí eu falei, é, você vai mesmo? Então tá. Então eu, você e a morte aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer. E aí fui pro pau. É mesmo, Filipe. Fui pro pau, quebrei o quarto do hotel inteiro, ele também junto. Dei nele de cinta, por último não aguentava mais bater com a mão, arranca a cinta na cinta. Aí, meu amor, aí meu amor, não teve coisa certa, entendeu? E eu falei pra ele, você quer ser viado, então você tem que ter três colhão, meu filho. Não vem ser bichinha. Bichinha, não, entendeu? Viadinho, não. É viado, caralho. Entendeu? Tem que ser homem, porra. Sabe? Você quer realmente... Engole essa porra desse choro, cara. A minha terapeuta fala que eu sou o viado mais hétero que ela já conhecia. Caralho. Fica aí a cast. E, põe. Tiga, 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 tiga